Opa! E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer uma dica muito rápida, porque é o que pediram no meu Instagram, do Will Desenha, que também é associado aqui com o estúdio. Eu vou ler exatamente o que escreveram. Eles falaram. Perguntei qual tipo de dica vocês querem aí de tutorial. Ele respondeu. Aquele bem. Toquei no aplicativo hoje, bem mastigado, quase triturado. E é exatamente isso que eu vou passar para vocês e vai ser dica do Photoshop. Então, vem comigo. Então, basicamente, eu separei uma imagem aqui. É 100% importante eu explicar para vocês que, para usar esse método que eu vou mostrar para vocês, é necessário que sua imagem esteja em background. Se ele não estiver, você vai clicar na sua imagem. A gente vai em Layer, New. Vai ter bem aqui. Layer from background. Você vai transformar ela em background. Beleza! Fazendo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai remover esse cavalo todinho aqui de um modo muito rápido. Por exemplo, peguei a ferramenta de seleção. Vou contornar de forma tosca mesmo. Basicamente, quero tirar ele daqui como se fosse utilizar o cenário. Dá para a gente usar para remover pessoas indesejadas de foto, porque sempre rola. Ou manchas de pele e tudo mais. Só que tem ferramenta melhor para manchar de pele. No caso, esse aqui é para remover item mesmo. Olha só. Eu não vou fazer nada mais, nada menos do que apertar o botão Delete. Vai mostrar aqui as opções. New Contents. Você tem que colocar Content Aware, senão não vai funcionar. Olha só. Clique aí. Olha que interessante. Ficam uns bugs aqui. Apesar que não fica muito estranho, mas dá para você corrigir. Basicamente, a gente já removeu o cavalo aqui do cenário. Então, agora a gente vai para outra dica. Esse aqui foi o Content Aware, só que com background. A próxima que a gente vai trabalhar é nessa personagem aqui. O que a gente vai fazer? A gente também vai remover ela, só que a gente vai utilizar outro método. Olha só. Basicamente, a gente também tem que selecionar da mesma forma. Eu não vou pegar a sandália. Eu quero deixar só esses itens que estão aqui na areia. Vou pegar até a pontinha ali da sombra. Talvez dê erro na pontinha da sombra. Se der erro, a gente refaz. Beleza. Depois da gente selecionar o personagem aqui, a gente vai em Edit, Fill ou Shift F5. Clicando aqui, vai ter outro Content Aware aqui. Basicamente, a gente vai dar OK. E pronto, sumiu a nossa atriz daqui e o cenário está 100% perfeito. Lembrando que esse aqui também não precisa estar em background. Então, ele vai funcionar 100% independente de qual camada ele estiver. E a última vai ser uma dica de ilustração. Vai ajudar você. Quais são as ilustrações digitais? Basicamente, para a sua entrada ao mundo das ilustrações digitais. Então, vem comigo. Eu peguei um personagem que eu admiro muito, que é o nosso personagem Sonic. Aqui, a gente vai utilizar o balde de tinta que a gente utilizava muito no Paint. Naquele programinha básico do Windows. Beleza. Tem aqui o nosso Sonic. Se a gente fosse vir aqui na nossa ferramenta de degradê, se a gente segurar, a gente vai receber a opção aqui do Paint Booket Tool, que é o balde de tinta que a gente conhece. Basicamente, a gente vai selecionar uma cor. Vou tirar esse colors web aqui. Vou botar um azul, que é a cor padrão do Sonic. Se a gente jogasse em cima aqui, a gente ia jogar na mesma camada que está o nosso contorno. Não daria para separar. Por exemplo, se eu quisesse mexer individual, a camada não daria. Só que quando a gente pega aqui nosso balde de tinta, aparecem umas opções aqui em cima. Significa aqui, esse All Layers. Significa que a gente está trabalhando com essa layer específica ou todas as layers. Para você entender melhor, eu vou criar uma nova layer bem aqui. Criei uma nova layer em cima. Se eu fosse pintar em cima do Sonic nessa nova layer, que não é a mesma do Sonic, eu ia clicar e ia pintar a imagem toda. Agora, se eu ativar essa função All Layers, ele vai começar a levar em consideração todos os itens de todas as layers. Ou seja, ele vai respeitar, por exemplo, esses contornos aqui, mesmo não estando na mesma layer. Olha só, vou pintar nessa camada aqui que está em branco. Ela pintou só a parte de cima aqui das espinhas do Sonic. Se eu remover o Sonic aqui, fica só a pintura. Isso aqui facilita muito o seu trabalho. Eu vou fazer bem rapidão aqui para vocês poderem ver. Então, como vocês podem ver, basicamente eu fiz uma pintura muito básica do Sonic com cada item separado. Olha só. Mas por que é importante a gente fazer cada item separado? Porque dá para a gente fazer um tratamento de iluminação ou detalhamento de cada trecho específico sem interferir na outra parte. Por exemplo, vou fazer uma azul aqui, bem básica. Eu vou criar uma nova layer para poder trabalhar nessa layer. Tem o layer 2, que é a parte azul, e o layer 6, que é os efeitos que vão estar por cima. No botão direito, Create Clipping Mask. Ou seja, tudo que eu for agora ficar na parte azul do Sonic, vai ficar só dentro da parte azul. Então, vou pegar um brush aqui. Vou pegar esse mesmo azul. Vou mudar a cor um pouco para mais clarinho aqui. Olha só o que dá para fazer. Está adicionando tipo um ponto de iluminação, ou seja, o sol está virado para esse lado de cá. E posso pintar o que for por cima dos outros aqui, que não está interferindo em nada. Beleza, vou reativar de novo aqui a camada. Olha só, já ganhou um pouquinho mais de vida. Então, basicamente a dica era essa. Eu espero que você tenha gostado da dica e eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de quem e queria começar a entender como é que funciona a pintura digital. É claro que isso aqui é um modo muito básico da pintura digital, mas de uma introdução à pintura digital. Enfim, espero que tenha gostado. Deixe sua dica aí embaixo. Não esquece de seguir meu Instagram, arroba WillDesenha. Segue o Instagram da Estúdio Online também. E até a próxima dica. Deixe aqui o comentário de qual dica você quer ter agora. Falou!